Olá pessoal, eu sou o Charlie Flash, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Finalmente decidi gravar meu primeiro vídeo e com ele eu abro então o canal Onsarpins. Eu quero abrir essa série falando sobre os cabos, falando sobre os nós. O homem do mar, a pessoa do mar, a mulher do mar, é antes de mais nada uma pessoa que deve aprender a dominar os cabos e os nós. Então, o que são os cabos? As cordas que abordam são chamadas cabos, são instrumentos, ferramentas de tensionar. Com o cabo eu puxo, mas eu não empurro, eu só puxo. Então, a gente tem que saber dominar a arte de atar esse cabo a algum lugar, conseguir puxar e tensionar. E controlar essa tensão que eu faço com esse cabo aqui. Então, os cabos é que vão ter o controle do barco para fazer a tracação num pier, para fazer a amarração de alguma coisa no converse, para ficar firme, para não ser levado embora pelo vento, por uma onda numa tempestade. Que vão amarrar os cabos a uma vela para poder fazer controle, para içar a vela, para controlar a forma da vela. Com isso, eu tenho que dominar uma série de nós, uma série de manobras. E eu tenho que pensar em termos de conhecimento, em termos de funções que eu vou ter que desempenhar com esses cabos. Então, eu tenho que saber primeiro, se eu quero atar esse cabo a algum lugar, se eu quero fazer uma alça, se essa alça vai então poder correr, se ela não vai poder correr, se eu vou poder atar inicialmente o cabo com nenhuma tensão e depois começar a tensionar tudo, amarrar as coisas e finalizar isso. Ou se eu já vou ter que fazer um nó atado diretamente sob tensão. Tudo isso vai interferir no nó que eu vou escolher. Existem diversos tipos de nós, quando a gente lê livros, tem lá muitos tipos, muitos nomes, explicam um pouco para que serve cada um, mas às vezes é difícil inicialmente a gente se dá conta de quais são aqueles que a gente deve aprender. Eu tenho um livro que eu recomendo para quem se interessa, para quem gosta dessa parte de leitura e do estudo teórico. Tem um livro em inglês, é o melhor livro que eu já li sobre os nós. Eu vou mostrar aqui para vocês, chama The Rigging Handbook, do Brian Toss. Esse cara, ele de certa forma mudou o meu entendimento, mudou a minha vida nesse sentido de compreender o que são os nós. E mudou de eu apenas pegar livros que mostravam uma sequência de nós e que então eu achava que tinha que aprender aquilo lá e tinha que memorizar todos. Para explicar, e é o que eu vou então tentar passar aqui nesse vídeo, para explicar que é preciso ter uma compreensão do que é necessário. Então, ele fala de algumas funções que a gente tem que saber. Eu não tenho que saber alguns nós, eu tenho que saber nós que comprem certas funções. E da mesma forma, eu preciso entender como os cabos funcionam, preciso entender por que existem cabos feitos de diferentes materiais, com diferentes técnicas. E além de tudo também, como a gente tem nos veleiros, especialmente, cabos muito longos, eu tenho que ser capaz de dominar aqueles cabos. Eu tenho que ser capaz de pegar um cabo comprido e guardar ele. Então, fazer uma aducha. Existem diversas formas de fazer isso. Então, juntar o cabo aqui de uma forma que ele fique bonitinho e que eu possa, então, depois amarrar ele de uma certa forma e deixar penduradinho, pronto para ele poder ser usado, para quando eu precisar, ele não se enroscar, não fazer nó, nem nada disso. Então, quando eu vou aprender, quando eu penso num nó, eu tenho que entender que o nó é o que? Ele é composto basicamente de atrito. Então, para eu poder ter controle desse cabo aqui, eu tenho que entender o atrito. Por quê? A bordo, a gente não empurra nada. O cabo não serve para empurrar, ele só serve para puxar. Então, para eu poder controlar se eu tensiono e mantenho tensão, ou se eu afrouxo e deixo que o vento empurre um pouco a vela para permitir que o cabo corra só a quantidade exata que eu quero que ele corra, eu tenho que ser o mestre do atrito, a gente tem que dominar o atrito. E quando eu faço um nó, ele nada mais é do que um atrito, é uma forma de criar atrito no cabo para que ele não corra. Pegando aqui o nó mais famoso, que a maioria das pessoas conhece, o mais usado a bordo, que é o LED Guia. Então, eu faço umas voltas aqui nele, de forma que quando eu tensiono, ele mesmo se trava. O cabo aqui não corre e ele fica travado. Eu tenho que entender os materiais que são feitos, os cabos também, porque, por exemplo, se eu fizer isso aqui em uma linha de pesca, que é um nylon super escorregadio, isso aqui não vai funcionar. Então, quando eu vou aprender a fazer um nó, o que é importante? Importante eu não pegar e decorar simplesmente a sequência. Ah, ele vem para cá, vira para lá, passa por baixo, passa por cima e o nó está feito. É importante olhar para aquele nó. É importante você pegar, seja num livro, seja num vídeo, você ter um modelo daquele nó feito, olhar bem para ele. Você tem que olhar para esse nó, tem que reconhecer esse nó, tem que estar familiarizado na cabeça com as formas dele. Preferencialmente, fazer o nó e olhar para ele em todas as direções, em todos os ângulos e saber reconhecer esse nó. Eu, muitas vezes, recebo gente a bordo, que vem navegar, que está em diversos níveis de navegação, desde quem nunca pisou a bordo, por exemplo, já veio aqui, a bordo da Fernandes. Gente já mais avançada, gente que queria ter experiência em navegação em mares já mais difíceis, tempestuosos, como a Patagônia ou até como a Antártica. E a grande maioria das pessoas que não são, de fato, muito experientes, elas têm um entendimento, elas acham que conhecem os nós que elas estão fazendo, mas elas tropeçam muitas vezes e acabam não tendo a percepção exata de quê? E o que eu falo para as pessoas? Não saber fazer um nó não tem problema, não é vergonha, não é uma falha, mas a falha é não saber que fez o nó errado. Então, se você vai fazer um nó, seja um lais de guia, seja um fiel, enfim, um caminhoneiro, quando você ata esse nó, você tem que olhar para ele e saber que você acertou. Não existe nó meio certo, ou o nó está perfeito, ou ele está errado. O nó adequado a bordo dos barcos, ele geralmente é diferente do nó adequado, por exemplo, para escalada. No barco, o que a gente quer? É fundamental que um nó a bordo seja rápido de ser feito, que ele fique firme e não se desfaça sozinho, se a gente não quiser. E que seja fácil e rápido de desfazer aquele nó quando eu quiser, mesmo que tenha sido aplicada muita pressão, muita tensão, muitas toneladas de força. Eu não posso me dar o luxo de fazer um nó errado, um nó que não funciona, um nó que amarra demais, esquisito e trava, e quando aplica força, tensão nele, ele não solta mais. É o famoso nó de faca, eu só consigo abrir com a faca. Ou se eu gastar muito tempo com ferramenta, ou com a mão, com alicate, com chave-fenda, eu até consigo abrir aquele nó. Mas ele não é bom, ele é um péssimo, eu não posso perder tempo. Tem muitas vezes a bordo, no meio de uma tempestade, algo que está amarrado, que se solta e que eu tenho que desamarrar, ou que, enfim, eu preciso ser capaz de soltar tudo o que eu fizer e refazer, reamarrar. Eu tenho que ser rápido nisso. Isso pode ser a diferença entre salvar um equipamento danificado, entre recuperar algo que foi para a água. Ter essa maestria do domínio dos nós é algo muito importante, muito fundamental. Então, eu tenho que reconhecer aquele nó, tenho que saber que eu fiz ele certo, ou tenho que saber que eu não fiz ele corretamente. Então, você tem que ter essa imagem na cabeça do como é aquele nó. Seja o nó que você escolher para aprender, você tem que, então, olhar para ele e tem que entender como ele funciona. Tem que entender aonde que o nó faz a volta, aonde que ele aperta, aonde que ele funciona. Então, pegando aqui de volta ao nosso lais de guia, é importante entender que o quê? Que nós temos aqui a parte que puxa, que faz força. Então, essa parte aqui é chamada o vivo do cabo. Essa parte aqui, que faz a alça, é chamada o seio do cabo. E aqui o rabichinho é o chicote. Então, o que eu tenho que olhar para o nó, para o lais de guia, por exemplo, e entender? Que o vivo do cabo faz uma alça aqui, uma alça bem simples, que ao ser tensionado, esmaga. O seio dá uma volta aqui. E o chicote do cabo, do nó, ele forma uma espécie de gancho, que está fazendo assim, e que está, então, entrando justamente nessa alça, que o vivo do cabo, então, se esmaga. Ao se esmagar, ele trava o chicote aqui no seio, fazendo essa espécie de gancho. E ao travar aqui, não deixa que esse nó corra. E o lais de guia é composto de uma alça. O chicote passa, então, por dentro dessa alça, e faz um gancho, e fica atado ali dentro. Agora, eu posso me perder fazendo esse nó aqui. É engraçado, eu fico, para mim é muito curioso, que aproximadamente, não sei, 90% das pessoas que vêm a bordo, que estão aprendendo, eu falo assim, e aí, como está o lais de guia? Está sabendo o lais de guia? Estou sabendo. Está firme mesmo no lais de guia? Estou firme no lais de guia. Então, faz para eu ver. Muitas das pessoas erram o jogo de primeira, ou ficam em dúvida, pensando, é, hum, como é que faz mesmo? Não, voltinha, e entra por aqui, e no final o nó está feito errado. Ou a pessoa acerta, mas eu, como já sei que às vezes as pessoas acertam, mesmo sem o domínio pleno, numa hora você acerta, na outra você erra. Então, eu peço que a pessoa repita o lais de guia algumas vezes. E o que acontece? A grande maioria delas, 90%, repete de forma errada. Aí, na outra hora, repete e acerta. Na outra hora, repete e erra. Então, o que aconteceu? Está faltando um domínio, está faltando o olhar, está faltando olhar para aquele nó, está faltando se conectar com aquele nó, está faltando entender onde é que ele faz a volta, onde é que ele faz a curva, onde é que ele se trava, por que ele se trava. Então, quando eu pego um lais de guia, a grande maioria das pessoas aprende, ou já ouviu falar do tal da toca, ou do laguinho, o jacaré que entra e passa por trás da árvore e volta para dentro da toca, né? A grande maioria das pessoas que aprendeu a fazer assim, são as pessoas que erram. Eu já conheci muitos navegadores muito bons, e a maioria deles não faz o nó dessa forma, embora alguns sim façam. E por que eu não gosto dessa forma de fazer o lais de guia, que é fazer primeiro a voltinha e depois passar o cabo? Porque quando eu faço a voltinha e passo o cabo, eu posso passar ele assim, ou posso passar ele assim. Mas só uma das formas vai trazer o nó certo. E quando eu faço a volta, eu torço o braço para um lado ou torço o braço para o outro. Para cá, para frente, né? Torcendo o braço para frente ou torcendo para trás. Qualquer uma dessas formas, é possível fazer um lais de guia correto, mas isso vai influenciar se o cabo tem que entrar de um jeito ou tem que entrar de outro. Então, está aí já a principal fonte de erro. Então, quer dizer, a pessoa tem, dependendo de como ela fez o laço, tem 50% de chance de acertar se ela passa desse jeito ou do outro, se não há a compreensão e a percepção de como aquilo tem que ser feito. Então, como que eu gosto de fazer o lais de guia? Eu gosto de pensar qualquer nó, na verdade, não só o lais de guia. Eu gosto de ficar analisando aquele nó fácil, desfaço, fácil, desfaço, fácil, desfaço e consigo pensar uma sequência de movimentos que eu preciso para poder ter aquilo na minha cabeça. E eu tenho que pensar na menor quantidade de passos possível, porque são menos informações para eu memorizar, menos informações para eu errar. Então, se eu fizer alcinha de um jeito e passar o cabo de outro jeito, já são duas informações que eu tenho que memorizar. Mas, se tiver um outro jeito que muita gente faz, que eu gosto, se eu venho com a ponta do cabo, faço uma torção nele aqui de um jeitinho que eu já fiz a alça e o cabo já está passado. eu não tenho como errar. Já está feito. Veja de novo. Venho aqui, faço uma voltinha aqui, pum, passei. Então, eu já fiz a alcinha que o vivo do cabo vai estrangular. Falta fazer agora o gancho. Então, como é que é esse gancho? Vou virar ele aqui de frente para a câmera. eu gosto de pensar da seguinte maneira. Eu penso no tear. Num tecido. Numa trama de um tecido. Então, como que é a trama de um tecido? Ele passa por cima de um, por baixo do outro. Por cima de um, por baixo do outro. Por cima de um, por baixo do outro. Então, eu preciso pensar agora o que? Eu olho. Então, ele está passando por debaixo desse aqui e por cima desse aqui. Veja. Por baixo desse, por cima desse. Então, agora, ele tem que ir por baixo do pescoço. Veja como ele faz por baixo desse, por cima desse, por baixo desse. fiz a minha volta e agora? Ele vai entrar por aqui? Ele vai entrar por aqui? Por onde ele vai entrar? Então, o que ele faz? Agora, ele segue ele próprio e entra pelo mesmo caminho que ele saiu. Então, eu junto ele nele próprio e ele desce pelo buraco que é o mesmo que ele entrou. Veja. Não é ao contrário. Ele não pode se cruzar. Não pode um cruzar para um lado e outro cruzar para o outro. Tem que os dois passarem paralelos. vamos ver se dá para ver bem aqui. Paralelos. E eu ajusto o cabo devagarinho e penteio o nó. Pentear é fazer ele ficar bonitinho, ajustadinho. Tensionar ele já. Eu tenho aqui meu lado de guia. O vivo do cabo está aqui que é onde eu vou fazer puxar para fazer força. o seio do cabo está aqui feito e o chicote. Importante que o chicote não fique longo demais para eu não desperdiçar cabo porque muitas vezes a borda a gente quer amarrar as coisas e quer que às vezes o cabo a cabo o cabo fica curto e aí meio que eu amarrei um monte de coisa e tal chega no final me sobra pouco o cabo e às vezes é bem um pedacinho que faltava para eu conseguir finalizar. Então é fazer um chicote razoavelmente curto um seio uma alça adequada se eu for amarrar algo pequeno eu não vou então fazer um seio tão grande posso fazer um seio menor e bem penteado tenho que ter firmeza nisso aqui então fazer um laje de guia tem que ter firmeza tem que ser capaz de atar o laje de guia de verdade com uma mão só de cabeça para baixo algumas vezes já me aconteceu alguma coisa na vela no mastro o barco está adernado tem que vir pelo lado de baixo de trás se agarrar ficar balançando e com uma mão só tinha que pegar o nó e apertar às vezes dá para pôr na boca e morder não sei o que às vezes não dá então com uma mão só tem que saber fazer então sem o domínio pleno entender exatamente para onde vai por baixo daqui volta daqui não sei o que não é possível fazer então não existe maneira certa de fazer o nó o nó estando pronto funcionando o nó estando certo está certo então não existe uma maneira certa de fazer existem algumas formas de fazer laje de guia eu por exemplo conheço três maneiras então essa maneira que eu fiz aqui eu gosto dela porque ela eu preciso pensar em apenas três passos só três passos que é eu venho já com a ponta aqui dele faço uma voltinha com a mão a alça já está feita e o chicote já está passado com um único movimento veja então a grande fonte de erro aqui uma das grandes fontes de erro já está eliminada que é passar do jeito certo então primeiro passo segundo passo pensar no tear lembra por cima por baixo por cima por baixo por cima por baixo então eu olho aqui e analiso por baixo desse por cima desse então o próximo é por baixo e vai fazer a voltinha aqui para fazer o meu gancho e por último terceiro passo é essa ponta aqui vai seguir a si próprio entrando pelo mesmo caminho que ele veio tenho aqui um chicote curto adequado penteei o nó fiz a minha alça se eu precisar de uma alça maior posso ajustar puxo daqui ajusto dali ajusto dali tem uma alça maior ou se eu quero uma alça menor eu posso diminuir o nó também vim aqui diminui o nó ajustei cuidado para não desmanchar fiz uma alça menor quero fazer uma alça bem menor ainda bem pequenininha então pego aqui faço bem pequenininho aqui veja só uma alça pequena então estou aqui olhando para o lado de guia tenho que reconhecer ele por todos os ângulos dele tenho que saber se eu fiz ele corretamente ou não então cada pessoa tem que pegar o nó olhar para ele fazer volta faz volta faz volta faz volta faz de novo volta então o que acontece qual que é a dica tem um cabo um cabinho no bolso na mochila qualquer lugar que for todo dia acordou de manhã lá de guia lá de guia lá de guia lá de guia e aí então tem que saber não só lá de guia tem que saber fazer alguns outros nós para cumprir algumas funções tem que saber emendar um cabo no outro tem que saber emendar cabos de diâmetros diferentes tem que saber o nó que você que é simples de atar quando você não precisa de algo com muita firmeza que é mais rápido de fazer mas também saber fazer dar uma tensão assim aquela corda de violão aquela coisa que você chega a fazer tirar som de tão apertado de tão firme que você está fazendo aquilo lá então todo esse tipo de conhecimento faz a diferença na hora de aprender a fazer um nó então domínio dos nós domínio dos cabos domínio do atrito e percepção entendimento olhar para aquele diabo daquele nó ali que você está aprendendo e fazer ele a exaustão a exaustão muitas vezes muitas e muitas e muitas e muitas vezes e encontrar a sua forma de fazer pensando na menor quantidade de passos possível para que? para diminuir a possibilidade de erros e saber fazer aquele nó até de olho fechado de cabeça para baixo com uma mão só esse é o ideal esse é o perfeito que muito pouca gente sabe fazer só os navegadores muito experientes mesmo é que acabam de tanto usar de tanto repetir de tanto passar por dificuldade acabam desenvolvendo isso mas para quem está iniciando e quer ter oportunidades quer aprender quer conseguir tripular outros barcos quanto mais você se mostrar uma pessoa com conhecimento nesses rudimentos fundamentais da navegação mais as pessoas vão dar valor então é isso aí nós fundamental essa abordagem de conhecimento reconhecimento lembre-se não existe nomeio certo ele está perfeito ou ele está errado então é isso aí boa prática compre o cabinho nos vemos no próximo é isso aí Obrigado.